Vou passar uma lista de dicas de como tentar identificar a causa de desempenho ruim em jogos, principalmente em queda de FPS ou também chamado de stuttering. O primeiro passo é saber que sua configuração é capaz de rodar o jogo, seja pelas recomendações mínimas ou baseado em algum sistema similar ao seu, capaz de rodar. Vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser relacionada ao hardware adequado. Ponto 1. Fonte de energia de qualidade e com potência suficiente para segurar o PC em carga máxima. No caso, se possuir estabilizador, remover o mesmo para teste de desempenho, ligando a fonte diretamente na tomada sem estabilizador. Ponto 2. Placa-mãe com suporte à potência do CPU. Na plataforma AMD existem muitas placas de entrada que tem, de outro lado, que suportam o FX6000, 6300 e FX8350, mas na hora H não dão conta. Então, não comprar mobu de entrada para processadores de alto consumo da AMD como o FX6000 e o 8000. Sempre precisa investir um pouco mais em placas melhores. Ponto 3. Quantidade de memória RAM suficiente para o sistema não usar PageFile. Pode verificar se houve uso excessivo de PageFile com o AIDA64 durante ou após o jogo, pois o AIDA64 deixa registrado qual foi o uso máximo de PageFile do sistema, mesmo após você fechar o aplicativo. Então, se estiver usando muito PageFile, acima de 500 MB, acima de 1 GB, está faltando memória RAM. Também fazer testes por erros na memória para garantir que ela está 100%. Ponto 4. Se possível, HD dedicado para jogos. Ponto 5. Temperatura do CPU, GPU e HD dentro do normal. Também verificar aí, se o CPU estiver esquentando muito, como que está a temperatura do VRM da placa-mãe, né? Que um VRM muito quente, fritando, pode significar que ele não está dando conta de entregar a energia adequada para o CPU e ao mesmo tempo ele vai esquentar o CPU, né? Ele esquenta e esquenta o CPU. Então, agora eu vou fazer uma segunda parte sobre modificações, né? Alterações que você pode estar fazendo no sistema diretamente, sem relação direto com o hardware. Ponto 6. Verificar se o Windows possui erros com o comando sfc barra scan now. Caso ele encontrar erros e não conseguir corrigir, usar o comando disme, que é um reparador de imagens, para tentar solucionar. Você vai usar aí três comandos de sequência, check root, scan root e restore root. Caso os três não dê conta, ainda você pode fazer um restore root usando a imagem do seu instalador, né? Você vai usar o arquivo install.wim, você vai dizer para o comando onde o seu arquivo install.wim está. E ele vai usar esse arquivo do seu instalador aí do Windows para tentar reparar a imagem do seu Windows, né? Ou você, se não quiser fazer esse tipo de tentativa de reparação, caso houver erros, partir direto aí para uma formatação e instalação limpa do sistema. Obrigado. E aí E aí Também é bom fazer testes nos discos. No caso, o HD ou SSD, para ver como está a saúde deles, procurando por badbox ou problemas relacionados ao smart. 7. Desinstalar o driver da placa de vídeo com o Display Driver Uninstaller, muito conhecido como DDU, para fazer uma limpeza completa dos vestígios do driver. 8. Após a desinstalação, instalar versões diferentes e de datas diversas de drivers do fabricante para saber se não foi o driver atual que estava tendo algum problema com a sua placa de vídeo. 8. Desinstalar o driver da placa de vídeo. 8. No painel de controle do Windows, em opções de energia, habilitar modo de desempenho para evitar que ocorra a oscilação do clock do CPU. 9. Colocar a qualidade do game no mínimo para ver se o problema persiste. 9. No caso, tem jogos que não tem hardware ou CPU que dê conta para rodar no máximo. 10. Exemplos aí são o Arma 3 e DayZ, que usa uma engine bem limitada. 10. Travar FPS do jogo no mínimo que seu hardware é capaz de produzir, usando o RIVA Thuner, e assim vai evitar a oscilação do FPS. 10. Travar FPS do jogo no mínimo que seu hardware é capaz de produzir, usando o RIVA Thuner, e assim vai evitar a oscilação do FPS. 11. Uma dica simples que pode ajudar em certos jogos é desativar a opção de Shader Cache da placa de vídeo, tanto da AMD como NVIDIA. 12. Para quem está com problemas de TDR, em que a placa de vídeo não responde um comando do sistema tempo e gera crash, pode tentar modificar o tempo padrão de espera para 8 segundos no registro do Windows. E aí